Embaixo à esquerda, se você quiser. E agora sim. Muito obrigada. Então, vou falar um pouco sobre a aceitação universal. É um conceito que está muito conectado com ICANN, mas que envolve todos os diferentes componentes da governança da internet. Gente, vou fazer uma distinção que eu acho importante, que é a questão do script versus linguagem. Nós não falamos muito disso, mas o script é uma coisa muito específica, é outra coisa bem específica. Quando falamos sobre o conjunto de elementos básicos, símbolos definidos como A, E, I, falamos que esses são parte de um script, mas em japonês, por exemplo, na, ni, nu, e eles têm uma representação completamente diferente. Além disso, temos a linguagem e a situação na que usamos os scripts para nos comunicar com alguma coisa específica, para comunicar alguma coisa específica. Seria o mesmo, o equivalente japonês, por exemplo, para o Konechiwa, todas são formas de comunicar, mas de maneiras muito diferentes. Ou seja, o coreano, por exemplo, é um idioma que usa um script angul. E, quando pensamos nisso, temos que pensar que a realidade da América é muito diferente da realidade de outros lugares do mundo. Aqui, nós usamos, basicamente, o Ashkissi, mas aqui temos um mapa com todos os IDNs associados a nomes de países. os CCTLD, são 62 aprovados. Como vocês podem ver, são muitos scripts diferentes em regiões diferentes. E a maneira de se comunicar das pessoas dos diferentes países. Então, a solução até agora foi dizer, não, vocês têm que se comunicar em Ashkissi e pronto. Mas se a nossa intenção é, digamos que, estreitar a brecha digital, como fazer isso? Porque, para muitas pessoas, isso não é uma opção. Então, vamos ver como funciona a aceitação universal. Em 2011, foi possível a criação de URLs completas em caracteres no Ashkissi. A tecnologia que permitiu isso se chama Punicode, como um jogo de palavras, um jogo de palavras com a palavra Unicode, Punicode. Aqui, o exemplo que eu tenho é o site de China Mobile, China Mobile, que se escreve assim em caracteres chinos, China Mobile. Todo o sistema, para todo o sistema de DNS, isso não significa nada. Porque o DNS é ASCII. Então, o que o Punicode faz é uma tradução que chamamos de A-label, X, N, e para propósitos práticos, pode... As pessoas podem fazer por si próprias no site Punicode.com e ter uma experiência de como funciona essa tradução. Um exemplo que eu gosto muito é dos caracteres índios, indígenas, perdão, da Índia. Caracteres indianos. São 22 idiomas oficiais, 13 alfabetos oficiais e as pessoas, de fato, utilizam o inglês e um ou dois ou três desses idiomas que têm alfabetos específicos. Então, como uma política de diversidade, o governo estabeleceu que o domínio do ponto Bharat, que significa República Indiana, ou República da Índia, teria uma série de variações. Vocês podem ver aqui os diferentes IDNs, que são os scripts e as linguagens associadas a esses scripts. Temos que pensar que estamos falando apenas de um país específico e temos tantas diversidades em um país. Vejam as diversidades que temos em um país específico. Temos a percepção americana, americana, eu quero dizer, falar do continente americano ao todo, no seu conjunto. É muito diferente a concepção americana da concepção asiática, por exemplo. Nós não estamos acostumados, mas é uma realidade que temos que começar a pensar. E não é só a questão de scripts. Também temos a questão dos novos GOTLDs, que são os novos, não são tão novos, mas muitos deles são de 2012, 2013, mas não estão completamente aceitos, não foram totalmente aceitos ainda. Aqui temos... Aqui eu fui mais específico com o GOTLDs, porque se você tem um negócio, por exemplo, em Tóquio, uma empresa em Tóquio, por que o nome ponto Tóquio? Por que não o nome ponto Tóquio? Seriam possibilidades de diversificar e de trazer um aspecto diferente, uma inovação nos nomes de domínio. Então, quando falamos de aceitação universal, falamos dos diferentes scripts dos novos de TLDs, G ou TLDs. Vocês podem se perguntar, mas como se faz aceitação universal? Não é uma coisa muito simples, infelizmente, não é algo muito simples, eu sou um pesquisador, trabalho com... fazendo a implementação de aceitação universal em diferentes projetos, e nós temos cinco etapas diferentes, temos que aceitar, validar, armazenar, processar e apresentar. Há muito texto aqui em inglês, mas basicamente o que quer dizer é que são operações da internet que precisam, onde é necessário armazenar as informações no banco de dados, depois você tem que extrair, mas esse input parte de um navegador, então, há diferentes camadas aqui, porque é difícil, porque é difícil, perdão, porque não se trata de um só componente, mas de uma... é toda uma estrutura de um software de aceitação universal, então, o que se consegue é aceitar no navegador, por exemplo, se a estrutura web, seja de JavaScript, seja a que for, se você consegue depois de aceitar, validar, se você consegue armazenar no seu banco de dados, se você não conseguir armazenar, não pode ir em frente, não pode processar, não tem como apresentar. Então, há uma dependência específica entre uma etapa e outra, que são partes diferentes, que são operadas por pessoas e grupos diferentes, e muitas vezes pessoas e grupos que não se comunicam entre si. então, aqui temos alguns problemas, aqui estamos em um ambiente lacnic, com problemas mais específicos, para que os técnicos possam entender melhor, para os que não são técnicos, peço desculpas, não é uma parte muito grande da apresentação, mas esta aqui está dirigida aos técnicos. para conseguir fazer aceitação dos e-mail address internationalization, e AI, que são os e-mails que incorporam a tecnologia de universal acceptance, o SMTP, o SMTP, deve usar o UTF-8, a função UTF-8. não é muito comum que haja implementação de UTF-8 predeterminada, isso deve ser feito deliberadamente, além disso, há outros problemas, ou seja, há outros problemas como nomes de domínio, que podem ser mais cumpridos do que esperamos, porque temos o GEO-TLDs, por exemplo, podemos, as extensões de domínio com 10 caracteres, por nome da localidade, por exemplo, da cidade, outra questão também muito complexa, que é a escritura da direita para a esquerda, RTL, que é difícil de processar, de ser entendida, é um desafio do ponto de vista do que pensamos normalmente quando falamos sobre domínios da internet. Também temos os variant characters, em chinês, por exemplo, que é muito comum que se escrevem de uma forma diferente, mas significam a mesma coisa. Então, como lidar com isso? São questões que surgem especialmente quando pensamos em termos de phishing, por exemplo, e finalmente, mas não por isso menos importante, os testes devem ser feitos com elementos desconhecidos para os desenvolvedores, idiomas desconhecidos para os desenvolvedores, perdão. Então, é preciso lidar com os scripts que não são parte da cultura ou da experiência desse desenvolvedor. A parte do back-end tem uma série de questões que devem ser resolvidas. e também a questão do front-end, o principal para mim é o código obsoleto, o principal problema. Agora, temos uma grande diversidade de implementações de JavaScript e outras que o que acontece é que muitos sites usam códigos que estão feitos para validar uma parte muito específica dos scripts, que é de A a Z e números como de 1 a 9. E eu aqui tenho alguns exemplos da nossa pesquisa para os que são desenvolvedores, por exemplo, podem observar que são muito simples, não contemplam não contemplam muito e muitas vezes não conseguem ser bem-sucedidos para validar domínios de 2009, 2008, como ponto aero, que são mais simples, por exemplo, do que estamos falando. Para mim, algo que é importante trazer aqui para todos vocês é uma pesquisa global que eu fiz com um grupo de especialistas que tinha a premissa que não foi muito simples de avaliar o cumprimento do Universal Acceptance nos mil sites da web, da internet mais visitados do mundo, segundo a Alexa, por meio da mostragem de abordagens de desenvolvimento para o campo do e-mail em formulários. Basicamente, visitamos os mil sites mais visitados do mundo e fizemos testes de diferentes maneiras de armar um e-mail, um nome de e-mail, algo mais simples, como, por exemplo, Ask arroba Ask New Short, como, por exemplo, algo mais complicado, como o RTL, de direita para a esquerda, usamos o idioma arábico, e os resultados dessa pesquisa são muito interessantes. na primeira pesquisa de 2017, se comparada com a de 2019, mostra uma mudança expressiva em relação aos novos domínios que não envolvem scripts diferentes, como o GOTLD, que eu apresentei. Então, é um pouco melhor para aqueles que são mais curtos, funciona muito melhor, para os mais longos não tanto, mas a questão da internacionalização dos scripts é realmente que são realmente internacionais não está melhor, não teve um bom resultado. Muitos dos que observamos por exemplo, no Unicode tivemos um pequeno progresso, mas temos que partir do fato de que há muito pouca aceitação. Estamos em 2020 já, e esta norma já existe há 10 anos, e a aceitação é de 10 ou 15%, muito pouco. E os problemas para aqueles que estão com foco mais sobre a segurança, temos aqui a questão dos homógrafos, que é algo que precisa de muita pesquisa. Para os que não sabem, há caracteres que em termos de visualização são o mesmo, mas que da perspectiva do Unicode são diferentes. Temos este exemplo em latim, grego e cirílico, parece o mesmo, mas da perspectiva do Unicode são caracteres bem diferentes. Então, é algo que pode ser usado para phishing, pode ser usado para phishing, por exemplo, temos um exemplo real, o caso de 2017, bug que entrou em Firefox e no Chrome, e o site do exemplo é epic.com, é muito conhecido, porque todos os jovens estão aí. Por muito tempo, existia a possibilidade de usar o que eu dizia no slide anterior, os caracteres semelhantes, que são homógrafos, para se fazer passar por um website com resultados muito diferentes, como vocês podem observar do lado direito da tela. então aqui é uma pesquisa muito interessante, coloquei um link aí para que vocês obtenham mais informações, e eu posso dar outros links também. Pode ser que se vocês estiverem interessados ou souberem que alguém que tem interesse de nos ajudar para resolver esse problema, esses problemas, nós somos um grupo de uma comunidade global, que trabalha em torno do ICANN, mas somos normalmente do ICANN, mas sim, estamos todos muito interessados, nós somos independentes e temos mais interessados nas perspectivas regionais, no que vocês pensam, sobre o que vocês querem falar, qual é a situação da linguagem indígena latina, por exemplo, se quiserem conversar comigo, eu tenho uma coleção de papers, vocês podem acessar o meu site ou pedir a organização para se comunicar, porque eu estou muito interessado em conversar com todos os que se interessem por essa questão, que é a aceitação universal, na qual eu me empenho muito. vou fechar então por aqui, terminar, para não exceder o meu tempo, eu espero ter feito uma apresentação clara, mas estou disponível para falar com todos e esclarecer qualquer dúvida, muito obrigada, muito obrigado pela sua atenção. atenção.